Boa noite, boa noite. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem os meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Estamos juntos, misturados, mas nunca complicados. Agora sim, né? Nossa, a serra lá, descendo a água. Nossa senhora. E aí, irmão? Acelera a bagaça. Mega Farma, Dó Brasil. Hoje eu vim trazer boina aqui na Dó Brasil pro tal do Sr. Antônio. A hora que chegar os polidores da 3M, ele vai comprar lá com a gente também. Chegando, já vou mandar uma mensagem pra ele no WhatsApp. Já passa o preço pra ele. Nossa, o tempo fechando lá na serra, ó. Serra da Bantiqueira, ó. Piquete. Cachoeira Paulista, Cruzeiro, tá mandando água. Aqui, ó, nos pilões, pedrinhas, também já está, né? Segurar aqui, ó. Vai de ir, irmão. Vai, irmão. Aê. 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 Troquei a lâmpada da Tertaruguinha. Coloquei de LED. A marca Cavalinho. Olha como é que claro isso. Tô achando que vou ter que baixar o farol um pouquinho. Tá alto aqui, ó. O baixo tá pegando na placa. O alto, então, nossa senhora. Mas ficou top. Ficou 10. Vai, tio. Vamos, tio. Olha o enfeite de Natal aqui da casa. Olha que bonito, ó. Ficou bonito pra caramba, lindo. Olha o tempo como tá. Ainda vou passar no Spanning ainda. Maravilha. E aí, gente? E aí? Aqui é Mandu. Vou ter que ficar esperto. Quem vem virar aqui, ó. Aqui é a mão dupla. Aqui, beleza. Aqui tá o motociclista. O farol dele também, da moto aqui, 160, é LED também. Nossa, olha lá na serra, mano. Pilões devem estar mandando água. E lá pode estar sol, chuva, frio, calor. Normal lá é descer água. Nem tanto. Lá tem uma represa do Sodré. Represa do Sodré. Lá é o bicho. A lanterna dele tá queimada, ó. Ó. Outra lâmpada de LED. O LED agora tá virando moda, mano. Farol fica bem melhor. Parece que tá começando a chover. Eu tô sentindo coisas. No braço. Olha lá, meu Deus. Pedrinhas, pilões. Nossa Senhora. Tá osso. Tá osso. Tá piscando? Tá gravando. É nóis. Meu Deus. Aqui tem uma lombada. Dançando lombada. Dançando lombada. Dançando lombada. Meu Deus. Olha como tá a serra aqui. Aqui não. Lá, né? Nossa. Não acenderam a luz ainda, ó. Ah. A lâmpada tá aqui. É de LED, ó. Do poste, ó. Olha que bonita a entrada do condomínio, ó. Muito bonito. Nossa, não tem lâmpada acesa aqui ainda. Jesus, que hora vai acender esse daqui? Nossa Senhora. Dá o cara virar. Ah, meu Deus do céu. Eu ia cortar esse carro aqui, ó. Só que tá com... Consegui ver lá, ó. Tá vindo outro carro. Não tem como, não. Movimentado. Não pode ir pianinho. Sem medo de ser feliz. Olha a serra, mano. Nossa Senhora. Não tem... Não tem como, ó. Olha. Lá pra Campo de Jordão ainda tá claro, ó. Aqui que tá feio, ó. Aqui no Pilões já desceu água, ó. Agora nas pedrinhas, ó. Ah, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não tô indo pra lá, né? Pega aqui no São Manuel. Passo por dentro do village, São Dimas e vou embora. Gordinho. Ó, agora eu entro aqui, ó. Fechal. Aí pega a luz comum, ó. Isso aí que arrebenta, gente. Aqui é uma escola, ó. A casa do Tio Honório. Isso aqui eu ouvi dizer que é das irmãs, ó. Chakra top, mano. Aqui era uma fazenda. Aqui era a sede de uma fazenda. Acabou. Virando o bairro. Cresce São Manuel. Aqui já sai lá no village. E aí, tio, qual é? Qual foi? Por que que tu tá nessa? Acelera a bagaça aí pra nós. Segurar que aqui é perigoso o cruzamento. Pintaram aqui pra Copa do Mundo. Tchau, Copa do Mundo. Demorando pra acender as luzes aqui da rua também. E aí Por que que aqui tá aceso e ali não, né? Voluta, viu? Lâmpada de LED. Só aqui também. Lá não tem. Lá no village também não tem. É bairro nobre, né? Era pra ter lâmpada de LED. Não tem. Não tem. Você que faz perto com buraco. Desperto com buraco, ó. Não sei se aqui é mão dupla. Acho que sim. Tem carro virado lá pra cima, ó. Deixa eu ir pro cantinho, né? Escapar de buraco. Aí. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Aqui já começa a LED, ó. Lá não tem LED. Vai entender, viu? Drogaria Guará. Supermercado. Supermercado. O mercadinho, né? Opa, buraco. Saia. Aqui é o bairro Vilagem Santana. Empório. Maná. Aqui é bairro nobre, pô. Aí tem que ter, né? É só na avenida, ó. Do outro lado não tem. Nossa. Escapei de um buraco ali atrás. Segurar aqui, ó. Aqui nada. Aqui também nada. Aí. Descendeu o LED. Só eu chegar, ó. Ó. Acendeu de novo. Faltou as duas aqui, ó. Aqui também tem câmera. Ó o bairro, ó. Ó. Que bonita. Acendeu. Acendeu as duas últimas. Tem clareado. Tô fazendo vídeo, pô. Deixar a avenida bonita, né? Mostrar a beleza. Olha a lâmpada. A lâmpada de LED, mano. Muito 10. Luz alta, luz baixa. Tem que baixar um pouquinho a luz baixa. Chegar em casa. Só colocar a chave. Soltar ali um pouquinho o bloco do farol. E já baixar um pouquinho só o farol. Maravilha. Ficou top, mano. Ó o enfeite aqui, ó. Do condomínio. Bonito, ó. Aí, porque tem enfeite? Tem, ó. Verdinho. Gotinhas. Gotinhas. Show. Tartaruguinha setinha funcionando, ó. Luz de freio. Deixa eu ver aqui a luz de freio. Funcionando. Luz de freio do pé funcionando. Chique. Opa, vamos alinhar a menina. E marcha na boneca. Vai, tio. Espera aí. 60 por hora. Essa avenida aqui também tem radar. É brincadeira ter radar essa hora. Mas tem. Radar móvel. Tio. Tio. Desculpa. Até o senhor acelerar. Pra sair. Ipi, pipi, mimimi. Já fui. Pra sair bem. Bonita a entrada do condomínio. Ó. Aqui é Guará. Vista. À noite. Ó. Só uma parte. Aparecida lá no fundo da igreja. A igreja lá. Basílio de Nossa Senhora. Aparecida. Numa casa da nossa mãezinha. Aqui, ó. Ah. Acendeu o LED. Só reclamar. Comecei a reclamar. Já pau. Acendeu o LED. Show. Maravilha. Voltar o C só um pouquinho pra dentro. Maravilha. E agradeço muito a vocês que acessam o meu canal. Que assistem meus vídeos. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva. Eu fico muito agradecido. Não paga nada. Se quiser aí clicar no sininho pra receber as notificações. Fico muito agradecido. Deixa lá um like. Certo? Olha que bonita a cidade. Bonita a nossa cidade, né? Esse escavalete tá aqui. Tem coisa aí. Ele deve tá caindo o muro. Deixa eu dar um chego no Spani. Atacadista. Aqui não tinha lombada não. Colocaram essa lombada agora. Oh, meu Deus do céu. Guará era a terra do semáforo. Aí Lorena que já tá ganhando. E na Avenida Peixoto de Castro. Aí Lorena. Mas são oito ou nove. Semáforo. Agora é lombada pra todo lado. Nossa, o seu tiozinho atrás aqui tá com a luz alta. Dentro da cidade, pegar a estrada de roça então. E pra Cunha então, coitadinho. Essa hora ele não dirige. Não tem a mãe. A Hyundai aqui que bonito o carro. Eu sei que era a Volkswagen quando eu tava olhando de longe. Eu sei que era o Tiguan. Ele estaciona sozinho. Agora isso aqui eu não sei. Vai a Hyundai. Bonito. O Tiguan também parece que tá dirigindo carreta. O Tiguan também parece que tá dirigindo bonito o carro. Mas parece que tá dirigindo uma carreta. Aí é sacanagem. Olha que bonita a casa. Enfeitada. E aí tio, vamos. Acelera a bagaça aí. E aí. E aí. Acelera a bagaça aí. Acelera a bagaça aí. Vamos lá. E vamos embora né, abrir um pouco a viseira e trocar o ar, senão vai sufocar-me ZS Autopeças.